Beleza galera, estamos aqui de volta no Power Simulator E olha só, foi só esses dias eu ter falado que só vou gravar quando tiver atualização Que o pessoal chegou me spamando nos comentários lá Tem atualização, tem atualização Então estamos de volta aqui Eu também não joguei nada aqui Então a gente vai descobrir juntos o que pode ter de atualização ou não Eu olhei no site, no próprio site do Roblox, na página do jogo Não tava falando nada, ok? Eu também nem abri a página onde o... Se não me engano tem uma página onde eles colocam lá o que tem de atualização e tal Fora do Roblox e eu acabei não vendo Mas tudo bem Algumas coisas me falaram, né? Na verdade a única coisa que me falaram é Tem uma nova... um novo tipo de missão Vamos ver se tem aqui, ó Ah não, mas ainda vai ter galera Aqui ó, Caminsun Isso aqui quer dizer que ainda vai ter O que é isso aqui? O que é isso aqui? 30 horas 29 horas e 42 minutos e 37 segundos O que será que vai ter? O que isso aqui parece? Será que alguma coisa... Isso aqui tá parecendo tipo uma coméia, sabe? Aí pode ser alguma coisa de abelha, uma abelha gigante? Não sei Vamos ver, né? Mas, por enquanto... O que aconteceu com o meu personagem? Nossa, tinha bugado Nossa, que estranho Bom Temos então aqui um negócio de 30 horas A mesma coisa que a gente teve lá quando teve a chuva de meteoros, essas coisas Então a gente vai ter que esperar pra poder ver alguma novidade Mas aparentemente não estão falando nada não Vamos dar uma volta aqui na cidade pra ver se a gente acha alguma coisa também Aqui continua caída, né? Depois do evento que teve Da Atlântida ali Deixa eu ver Bom, a galera não comentou mais nada Tá? Ah, comentaram que tinha alguma coisa em relação a VIP Se eu abrir aqui, ó Isso eu tinha visto Estatísticas aqui, ó VIP, 3 dias Eu não sei se tá funcionando Inclusive vou testar agora O problema é que eu não lembro O quanto eu ganhava de poder Quando eu tava treinando, né? Então Isso é um problema Ó, por exemplo Isso aqui tá dando 720 mil, ó Saca só Eu não lembro se tava dando menos que isso Uma coisa que eu acho que eu vou lembrar, galera É se eu for aqui, ó Se eu for na livraria Agora tô conseguindo usar os poderes Ah, agora deu certo Vamos ver aqui, ó É, agora tá dando um milhão Que eu me lembre Quando eu fiz o vídeo com a VIP bugada Não tava dando um milhão Tava dando quase um milhão Agora tá dando um milhão Esses 3 dias de VIP aqui, ó Eu não sei Ou foi 4 dias de VIP? Não sei É... Ou até 5, né? É porque eu não... Porque aqui ele fica rodando, né? Não é de acordo só de você tá online Se você tiver offline Ele continua rodando a VIP Então eu não sei quando eles podem ter fornecido a VIP E eu entrei Tipo, eu tô gravando isso aqui, ó Dia 4 às 9 da manhã Então... É... No dia que eu tô postando isso aqui É pra eu postar dia 9 Se eu não postei dia 9 Se eu não postei dia 9 é porque Tive algum imprevisto Mas eu não dei Que é pra eu postar isso aqui Eu tô gravando Então eu não cheguei nem a entrar antes Não é nada Eu só abri o jogo só E tinha visto o negócio da VIP Pra ver se ainda tava bugado, inclusive Não era nem questão de... De... De testar o jogo nem nada Bom Peraí que eu... Eu vi uma outra coisa aqui Ah tá, é a mesma coisa Tem dos dois lados O que será que vai ter, galera? É o mesmo tempo? É o mesmo tempo, né? É o mesmo tempo O que será que pode ter? Eles não comentaram nada Não mudaram capa Nada Tipo... Até... Pelo menos até onde eu vi Não temos nenhuma pista Mas também não sei, né? Falaram que... Aqui, ó Isso aqui que eu tava procurando Que a galera tinha comentado Que tem um código Mas esse código tava numa placa É esse aqui, ó Use código Sub2NinkTech Vamos fazer o teste aqui, ó Codes Vamos deixar de lado aqui Pra gente poder enxergar Vou deixar tudo maiúsculo Porque eu não sei como que é exatamente Mas é aqui, ó Vamos ver se vai Código usado Eu ganhei moeda? O que que eu ganhei aqui? Poder? Skills aqui Vamos dar uma olhada Não É, não tenho... Não, não ganhei nada Ué O que que isso aqui ganha, gente? Ganha um chapéu, será? Cara, não faz sentido Não me falaram o que que era Falaram que tinha um novo código Se vocês souberem aí O que que esse código faz Deixem nos comentários aí Que depois eu dou uma olhadinha Tá Deixa eu então Completar algumas coisas Que eu tenho aqui, ó Por exemplo, de quest Eu vi que eu tenho terminado aqui, ó Sai de quest Então vamos entregar lá Vamos aproveitar e já pegar mais uma Só pra... Pra ver como que tá o... O... A nossa... O nosso treinamento, né? O nosso treinamento E o cara bugou aqui, ó O cara bugou, o cara bugou Olha lá Ih, por que ele falou que eu não terminei ainda? Quest Nossa, que bugado Tá bugado aqui Tá mostrando que tá cheio aqui, ó Tá mostrando que, tipo Tá completo aqui a barrinha Só que, tipo, eu só fiz metade Então eu vou ter que ir lá Fazer mais a metade da barrinha, galera Nossa, que... Bom Vimos que atualizaram Acho que resolvendo algumas coisas Por exemplo, eu tava com problema de usar poder a outra vez Mas agora tá com bug no gráfico aqui da barrinha Então vamos treinar Endurance aqui Que é o primeiro Deixa eu ver se aqui... O que que é aqui, ó Ah, aqui é 300 bilhões, cara Você é doido, mano Será que ainda eu vou chegar num... Num poder desse? Tenho vontade Mas eu basicamente jogo só quando eu vou gravar, né? Então acho que... Iria acabar demorando um pouco Vamos treinar aqui, ó Nossa senhora Bateria com tudo Aí ele fica aqui E deixa, né? Na verdade não preciso nem ficar desse jeito Eu posso usar até esse aqui, ó Pra ir treinando aos poucos em outro Vamos ver se a gente consegue subir alguma coisa aqui Não Nosso dinheiro tá bem baixo Vamos ver a quest aqui, ó Galera, tá bugado, galera Não tem nem como treinar Ó, saca só Porque assim, eu tô treinando aqui Endurance, certo? Tô pegando 720 mil por segundo Se você vai na quest aqui, ó Tá travado Tá travado em 39... 39.62 milhões E agora? Como é que eu faço? Eu vou ter que cancelar essa quest? Não tem nem como cancelar essa quest, gente Nossa Complicou a situação agora, galera Como é que eu vou fazer Pra treinar? Aqui tá subindo, ó Aqui tá subindo O que não tá subindo é isso aqui, ó É aqui na parte de quest Daí não tem como treinar Não tem como eu terminar Não tem como eu ir lá entregar a quest Tô travado nessas missões Se numa próxima atualização Isso aqui não resolver Ou talvez eu relogar, né? Eu sair e entrar no jogo Se não resolver Eu vou ter que entrar em contato com os caras Falar, olha Não tá atualizando isso na minha conta No meu personagem Não consigo prosseguir Aí os caras vão ter que vir aqui Pra resolver isso aqui Tipo manualmente Porque entregar a quest Não consigo, não Será que é só o Endurance Que tá bugado, gente? Vamos testar aqui Vamos testar aqui, ó Eu vou... Eu vou lá na livraria Se bem que eu... Como eu fui aquela hora Já era pra ter aumentado, né? Então já era pra eu ter percebido Uma diferença já Porém Vamos ver aqui, ó Tá dando 1.32 milhões Tá travado em... Aqui, ó Em 42 milhões, ó 44 Eu vou deixar aqui Aí eu vou clicar de novo Tá lá 44.22 Ih, gente Ferrou Como é que prossegue agora? Vou ter que esperar Alguma atualização Não sei Tô travado nessa missão aqui ainda, né? Eu deveria... Se eu fizer isso aqui Eu ganho um poder Só que eu não consigo Ficar fazendo isso aqui Porque sempre que eu vou encontrar Galera é muito mais forte E quando eu consigo matar as pessoas As pessoas não mudou O rank dela, né? O rank dela Então Não faz diferença Galera Tamo... Tamo preso aqui nessas missões, hein? Vou falar pra vocês Que até na side quest Que é coisa Simples de fazer A gente tá travado Tô muito triste agora Tô muito triste Será que... Não, mas se eu for lá conversar com ele Ah, eu teleportei errado Calma aí Aqui, ó Se eu for lá conversar com ele Ele vai... Ele simplesmente vai falar Que eu não... Que eu não terminei, né? Só confirmar Mas foi isso que mostrou Aquela hora Vamos ver se ele vai bugar O que tá acontecendo com ele, gente? Ai, mano Esse jogo aqui, ó Que isso? Pera, agora eu terminei? O que tá acontecendo, gente? Aquela hora eu tentei aqui Falou que não tinha terminado Vamos fazer um teste, ó Punch power 34 milhões 34 milhões Eu vou treinar punch power E ver se vai aumentar Se por acaso vai aumentar Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Onde eu posso treinar É lá na ilha, né? Pera aí Eu vou fazer um salto aqui, ó Ó Ó Não deu certo Teleportei Aqui, ó É aqui que eu tenho que treinar 100 milhões É bem aqui, ó Bem aqui 1.5 milhões Vamos ver se aumentou Não aumenta, mano Não aumenta Não aumenta É tipo Eu acho que ele conta Só que ele não mostra pra gente Daí a gente tem que adivinhar Quando a gente terminou isso aqui Tipo, ah 34 milhões eu tenho que fazer O meu punch power aumenta em 1.5 Certo? Aí eu vou lá Faço um cálculo De tipo, ah Quanto que dá Pra Tipo, quantos segundos Eu tenho que ficar aqui batendo Na pedra Até dar essa quantia Entendeu? Aí a gente vai lá entregar Eu acho que só desse jeito Ou fica aqui uma eternidade E depois vai lá entregar Quando você achar que já terminou mesmo Porque A gente não tem nenhum retorno aqui, ó Em quests Então Então já era Ih, me reconhecendo aqui E aí Mandar um E aí pra galera Vou chegar no spawn lá Pra ver se Se a galera Quer print Vamos lá, vamos lá Então, ah Inclusive, ó Vou falar pra vocês, gente Esse cara aqui, ó RBT133 Acabou de me seguir Certo? Ele já tava aqui Quando Peraí, vou falar aqui, ó Tô no spawn Tira a presa Vou falar aqui, ó Tô no spawn Fica aqui, ó Então Ele já tava no servidor E ele não tinha me visto Né? E eu não sabia que ele me conhecia Porque eu não tinha visto Que ele me seguia Certo? Se vocês Galera Se vocês quiserem Que eu consiga ver vocês Aonde eu estiver jogando Me siga No Roblox Gente, já vou pedindo perdão Pela minha voz também Que tá meio rouca Também Primeiro Não dormir Segundo Enfim Minha voz tá rouca Aí Se vocês quiserem Que eu veja Que eu consiga enxergar vocês Aqui no meio da galera Que joga aqui junto No servidor e tudo mais Siga eu Que daí mostra o símbolo Esse símbolo aqui, ó Do lado do RBT Aí eu sei que a pessoa me segue Ou pediu amizade Mas eu recomendo que me sigam Que daí pelo menos vocês conseguem ver Quando eu tô jogando ou não Entendeu? Ó a galera me avisando aqui Sobre as quests e tudo mais Bom galera Mas eu acho que é basicamente isso A gente viu a atualização que teve Ainda tem que esperar Dar o tempo ali Pra Acontecer alguma coisa A mesma coisa que aconteceu lá Dos meteoros, né? Coisas assim e tal Então Por enquanto a gente Ainda tá Travado nisso aí Vamos esperar Até a próxima atualização Que provavelmente vai vir Com coisas novas, né? É pra vir Quests novas Talvez alguma área nova Não sei Vamos ver, né? Então é basicamente isso galera Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like aqui embaixo Se inscrevam no canal Não se esqueçam de deixar Seu feedback nos comentários Podem deixar as dicas O que vocês acharem Que é ou não é Pode ser que a hora Que você estiver assistindo Esse vídeo já aconteceu Não sei, tá bom? Mas deixa nos comentários O que vocês acham, ok? Então muito obrigado Vejo vocês na próxima Valeu Um abraço, Ergen Falou